A Band exibe o filme, no rastro da violência, na sessão especial, na madrugada de segunda-feira, 29, às 2 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Fascinada pelas raízes do comportamento violento na sociedade atual, a doutora Amanda Tiller, psiquiatra internacionalmente conhecida, entrevista e analisa o preso Jacques Seah, que está no corredor da morte, para autorizar ou não a suspensão da execução. Obrigado.